Fala galera aí que curte o nosso canal, hoje vou trazer para vocês esse desenho aí, o Rantaro. Muita gente me pediu, é um desenho muito simples e fácil. Vamos lá então, aqui ó, uma folha A4, um lápis aí comum, lápis, esse lápis mesmo que a gente usa aí no colégio, aqui ó, estou fazendo a parte de cima dele, já comecei, já fiz a bochechinha aqui ó, lá em cima estou fazendo esse tupetinho que ele tem, é facinho esse desenho. Estou gravando aqui para o meu celular, coloquei um ângulo diferente, mas eu vou tentar fazer, fazer bem legal aí para vocês, aqui ó, vou puxar para cá, para vocês terem uma noção legal, aqui ó, fiz as duas orelhinhas dele, aqui dentro ele tem outra parte ó, da orelha ó, desenho simples mesmo ó, fazer essa voltinha aqui, aqui ó, mesma coisa ó, igual o do outro lado ó, puxei para cá, vou fazer essa outra volta, e agora aqui ó, vou fechar aqui a bochechinha dele ó, fechei, beleza. Agora aqui ó, deixa eu acabar de acertar aqui, vou fazer essa, ele tem uma linhazinha aqui ó, que vai dividir depois, isso aqui vai ser colorido, dá para fazer direto, só que eu deixei aquele espaço ali que é onde vai entrar o olho ó, é um circulozinho ó, ele é meio oval né, joguei ele para um lado, agora vou fazer uma bolinha maior, embaixo vou fazer uma média, e aqui entre elas vou fazer uma menor, tá vendo, vai ser o olhinho dele ali ó, hoje vou mandar salve aí para a galera hein, vou apagar aqui, vou fazer ela um pouquinho maior, que está muito pequeno, então vamos lá, vamos começar, vamos mandar um salve aí ó, para Mithiele Fernandes, para o João Gamer, para Sabrina Xavier, para o Marcílio Davi, para o Nevilto Cunha, para a Rita Souza e para o João Vitor, depois vou mandar mais salve aí, vou acabar o desenho aqui ó, fiz outro círculo aqui ó, agora vou fazer um maior, agora ó, do lado de cá, vou fazer a bolinha média ó, aqui embaixo, e entre eles, igual, como o outro lado, vou fazer uma menorzinha, ó, fechei, isso aqui é o olho dele, agora vamos fazer o nariz ó, o nariz é simples ó, é só como se fosse um V ó, o nariz dele é isso aí, agora a boca dele ó, não é difícil também não, a boca dele ó, puxa uma voltinha para cá, maior, e agora vou puxar uma voltinha menor, e vamos fazer a linguinha dele aqui no meio ó, beleza, está aí, o roxinho dele está pronto, vou apagar aqui, e vou dar uma acertada aqui nessa, vou fazer um pouquinho maior, que estava muito estreito ali ó, beleza, agora está certo, agora vamos fazer o corpo dele ó, vou dar uma puxadinha aqui, que aqui vai ter uma voltinha, ó, aquele pedacinho ali, é um colorido lá, que vamos fazer, agora vamos fazer a parte de baixo aqui ó, a parte de baixo é muito simples ó, faz uma volta ali, agora vou fazer a mesma coisa ali ó, e vou fechar, vou fazer aqui ó, vou puxar aquela voltinha que eu falei, aquela parte ali vai ser laranja, e aqui eu vou fechar, e agora o pezinho dele ó, vamos para o pezinho de pato ó, como é fácil, esse aí ninguém vai ter dificuldade para fazer, todo mundo vai fazer legal, aqui ó, vou fazer a mãozinha dele, a mãozinha dele como é simples, vou fazer a mesma coisa do lado de cá, ó, beleza, tá pronto, aqui, esqueci aqui ó, ele tem esses dois risquinhos do lado, e aqueles dois risquinhos do outro, é aquele dois bigodinho, aquele espelhinho que ele tem ali ó, aí, fechou, bonitão o nosso rantago, agora vou contornar ó, vou contornar aqui com a caneta minha, Nanquim, ponta 08, vou fazer por cima do risco de lápis ó, para ficar bem legal, e vou mandar o resto do salve aí para a galera ó, para o John, para o Gustav Modes, para o Biel MX, para o Tentica Jovens, para a Milene Cristina, para o Edgar Theof, para o Dudu Tutoriais, para o Glauco Filho, para o Alisson Júnior, para o One Above All, para a Lara Castro, para o Luan Henrique, para o Cleverson Silva, para o Luiz Binati, para o Maico Gantzel, para o Guilherme de Souza, para o João Dumis, vou mandar ainda aí ó, para a Kel Paula, para o Joannison Azevedo, para o Bictus, para o Pedro Lucas, para o Flávio BR, para o Venturi Vlogs, para a Iana Edmara, para a Nath Santana, para o Staron, para a Raquel Almeida, para o Juan Gaines, para o Ronald Jefferson, para a Heloisa Lima, para o Eder Bala, que está sempre acompanhando a gente também, aí um salve aí também, para o Felipe Kelvin, para o Willis Weasley, para o Guilherme Pinheiro, para o Jefferson Gama, para o Vitor Cassiano, para o Luarte Tutoriais, para o Tony Lima, um salve aí para a Amanda Lana, para o Leandro Cardoso, para o Kenny de Santos, e para o Troll Game, isso aí galera, mandei salve aí para geral, se quiser um salve aí, deixa aí no comentário, desse vídeo aí, vai lá na nossa página lá, curte nossa página lá no Facebook, Artesia Brasil, estou esperando vocês lá, e vamos voltar aqui no desenho, preenchi ali o olho dele, agora vou apagar aqui, umas partes aqui, que ficou, que eu não consegui tapar lá, com a caneta, e aqui vamos colorir o desenho, com rosa, sempre apertando as beiradas, e o meio mais claro, com o tom de rosa, pintei agora o narizinho dele, a linguinha ali, e agora com o tom de pele, vou fazer aqui, a mãozinha, o pezinho, e aqui um rabinho, que eu não tinha feito, vou pintar também, com essa cor de pele aqui, quer ver? Ah, beleza, aqui vou pintar de laranja, com lápis de cor, eu vou pintar, eu não estou fazendo ele muito forte, estou pintando mais ou menos, vou preencher ele, de qualquer maneira mesmo, só para preencher, e agora vou vir com a canetinha, com a canetinha, essa canetinha que a gente usa, aí no colégio mesmo, essa aqui é uma canetinha, daquela vai e vem, a pontinha dela, sobe e desce, aí que maneiro, o colorido fica legal, dá um destaque maneiro, e ele é amarelinho, o que eu vou fazer? não vou nem apertar as beiradas, vou fazer ele todo clarinho, bem clarinho mesmo, com amarelo, com amarelinho ali, ele vai ficar igualzinho ao original, agora finalizando ele aqui, o desenho está ficando legal, está ficando assim, olha aí como ele ficou, é isso aí galera, espero que gostem, deixe seu comentário, dê um joinha, você que não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, e até o próximo vídeo, um grande abraço!